Senhor presidente, empresários, colegas, deputados e deputadas, nossa testeza é que o que nós estamos requerendo, que vire lei, que infelizmente, ou que o Executivo faça, é que nas escolas seja oferecido um cardápio na merenda escolar para estudantes diabéticos, especialmente diabetes tipo 1, que é um tipo de diabetes que a pessoa já nasce, a criança já nasce com essa doença grave e que infelizmente não pode se alimentar com a merenda escolar oferecida a todos os estudantes. Então, a nossa tristeza é que infelizmente isso acontece ainda, mas eu tenho certeza que a sensibilidade do nosso secretário de Educação, ele naturalmente vai rever essa questão. Então, eu votei contra o despacho, a manutenção do despacho denegatório da mesa diretora, por esse motivo. Farei, então, por indicação ao governo do Estado para que determine ao secretário de Educação, para as demais escolas do Estado, oferecerem uma merenda escolar compatível com a diabetes, quando o paciente é portador dessa doença terrível. Muito obrigado. Obrigado, deputado Hércules.